E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que o prefeito afastado de Uruçanga, Luiz Gustavo Cancelier, retorne à prisão preventiva. Quem traz os detalhes pra gente é o Paulo César, ao vivo da nossa redação integrada. Boa noite pra você, PC. Boa noite, Sibeli. Boa noite pra você que nos acompanha no ND Notícias. Pois é, o prefeito de Uruçanga, Luiz Gustavo Cancelier, deve ser levado para a Penitenciária Industrial de Joinville, onde deve ficar na enfermaria. Ele foi preso no dia 17 de julho e, desde lá, alega ter problemas cardíacos. Por isso, em Joinville, deve ficar, então, nessa sala de enfermaria. Também os vereadores que estão envolvidos na Operação Terra Nostra, o Elson Ramos, também o Beto Cabeludo e o Tiago Mutini, devem ter aí a prisão preventiva convertida com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Eles são acusados de fraudarem, de superfaturarem a aquisição de um terreno para a construção de uma área industrial em Uruçanga. Vamos falar do prefeito de Bombinhas, no litoral norte. Paulinho foi internado e levado para o hospital para um procedimento médico para a remoção de um tumor maligno na região da tireoide. Hoje pela manhã, foram aproximadamente cinco horas de cirurgia e depois ele postou uma foto nas mídias sociais agradecendo o apoio e as orações e disse que, apesar de mais complexo do que esperava, a cirurgia foi bem executada e se recupera. Ele deve retornar ao cargo de prefeito de Bombinhas em dez dias. Nesse período, quem assume a prefeitura do município é Xande Silva, vice-prefeito e pré-candidato a prefeito na cidade do litoral norte. Agora vamos falar da Assembleia Legislativa. Nesta semana, tem a LESC itinerante. Na terça-feira e terça e quarta-feira, tem reuniões de comissões permanentes e também sessões ordinárias em Criciúma. A Assembleia Legislativa realiza esse procedimento em comemoração aos 190 anos da instituição no estado de Santa Catarina. Já foram realizadas em Blumenau, Joinville e ainda falta Chapecó, que deve receber o time de deputados e também equipe técnica para a realização desses eventos. E ainda falando de Assembleia Legislativa, o presidente Mauro de Nadal assume o governo do estado no próximo dia 7 de julho. A posse está agendada para as oito horas da noite, quando o governador de Santa Catarina viaja para Portugal no dia seguinte, dia 8 de julho. A vice-governadora também deixa o estado rumo ao Uruguai, onde cumpre a agenda oficial. Mauro de Nadal ainda organiza a agenda de trabalho e que projetos serão discutidos no período de permanência, junto e à frente ao governo do estado de Santa Catarina. Sibeli, eu volto com você. Obrigada, PC, pelas informações.